Fala meu povo, beleza? Aqui é o Felipe, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de eu falar o que é o seu vídeo de hoje, deixa o seu like, isso mesmo, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, né? Se inscrever no canal a gente me ajuda bastante. E ativar o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo. Que se você ativar o sininho de notificação, vai chegar, o YouTube vai te mandar o vídeo que eu fiz, tá bom? Então galera, vocês já colocaram no meu primeiro vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal, que eu pedi pra vocês darem sugestões de vídeo. E vocês colocaram, é, pra me responder perguntas de vocês. Eu recebi 10 comentários, e eu vou responder pra vocês, as perguntas que vocês fizeram. Eu só pergunto, por favor, desafio não. Desafio não, eu tenho medo. Mas se tiver fácil, não deixa. Então galera, eu tô vendo aqui, a primeira pergunta é da Juliana Queiroz. Calma, é Juliana Queiroz? Calma, é Juliana Queiroz, eu acho. Ela perguntou, diz Felipe, quantos anos você tem? Então ela pergunta quantos anos eu tenho, eu tenho que revelar isso mesmo? Tá bom. Como vocês podem ver, eu não sou nem adulto, nem criancinha, nem bebezinho, nem adolescente. Eu sou quase pré-adolescente, eu sou quase pré-adolescente. Eu tenho 10 anos, eu fiz em janeiro. A segunda pergunta é do João Carlos da Silva. Ele perguntou, Luiz Felipe, por que você não faz historinhas aqui no seu canal? Por que eu não faço historinhas aqui no meu canal? Olha, João. Eu vou tentar fazer isso, e eu não faço a menor ideia de como que eu vou fazer essa historinha. Você tá pedindo, eu vou tentar. Deixa eu ver, pergunto o desafio. Pergunta, per... Ele perguntou. Ele ou é ela? É ela. A Carla, que mora em Pernambuco, os todos não disseram onde moram. O Carlos mora em Pernambuco. Tá longe de mim, muito longe de mim. É sério. Tá longe de mim. Então, eu disse, Felipe, em que cidade você mora? Eu moro aqui em Pernambuco. Ih, tá muito longe de mim. Então, Carla, eu moro aqui na cidade de Ipiranga, no Piauí. Eu moro aqui na cidade de Ipiranga, no Piauí. E... Eu moro aqui na cidade de Ipiranga. É... A capital do Piauí é Teresina. Eu tenho já... Daqui, eu já tenho... Dois inscritos daqui. É... Uma chama Clarice. A outra chama Eduarda. Um abraço pra vocês. Não posso tá aí, mas eu tô aqui. É... Elas moram aqui mesmo. Uma mora perto da casa da minha avó. E a outra mora perto da minha escola. Eu falo com elas quase todo dia. Não tanto com Eduarda. Mas eu falo um pouquinho muito, porque eu tô claro. Eita. Vamos lá. A quinta pergunta. Mais uma menina. Gente, eu não tô conseguindo entender, calma. Calma, gente. Onde eu tô se aproximando um pouco pra mim tentar ver direito. Ah. É Silvia Ribeiro dos Santos. Ela perguntou. Luiz Felipe, qual é o nome do seu pai ou da sua mãe? Então. Eu tenho padrasto e mãe. Meu pai mora em outra cidade. Mas... O nome da minha mãe é Sandra. E o nome do meu padrasto é Chagas. Francisco das Chagas. Mas eu não vou chamar ele de Chagas. Eu quero chamar de... Francisco. Francisco das Chagas. Ai, meu Deus. Última... Ah, você pega o fruto. Luiz Felipe, você tem quarto próprio ou você divide com alguém? Então, eu divido esse quarto aqui com o meu irmão. Ele tem um ano e um ano de milho. Em junho, ele faz dois anos. E esse chagal tá me atrapalhando. Então... É isso. Então, galera. Esse é o vídeo de Respondendo Perguntas. Vocês... E se vocês querem que eu faça mais vídeos respondendo perguntas, É só vocês fazerem perguntas nos comentários que eu vou fazer o vídeo respondendo vocês. E se você quer ganhar um coraçãozinho aqui no vídeo, Comenta lá nos comentários. Hashtag amo o canal do Luiz. Tá ok? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Então... Tchau, galera. Inscreva-se no meu canal.